Famalicão terá a curto prazo um interface rodo-ferroviário. O projeto aguarda pelas conclusões de um estudo de impermeabilização de solo dos terrenos deixados vagos pela saída das famílias da etnia cigana junto à estação de caminho de ferro para poder avançar. O local vai receber um parque de estacionamento que é uma infraestrutura fundamental para que a ideia se concretize. Segundo disse o Presidente da Câmara de Famalicão, durante a sessão de apresentação da caracterização e diagnóstico da mobilidade nos municípios do quadrilátero urbano, a estrutura é fundamental para que as pessoas tenham condições que facilitem o uso de transportes públicos. Mal se sejam que essas condições, imediatamente criaremos uma interface para fazer a ligação entre os dois pontos importantes. Por um lado, o centro de transportes voltado à estação dos caminhos de ferro e fazendo a ponte com outros espaços públicos de relevo no Conselho de Famalicão, na cidade em concreto, exatamente com o objetivo de que as pessoas que venham para Famalicão possam vir confortavelmente em transporte público sabendo que ao chegar ao centro da cidade, tenham condições para aceder aos equipamentos que pretendem, também através de transporte público. De pouco adianta haver uma solução de pendular da periferia para o centro com transporte público, se no centro não houver uma resposta articulada que permita que a pessoa possa fazer essa deslocação. E por isso nós começaremos por criar a solução no centro, para que a partir daqui possamos depois criar vetores e linhas que permitam que pessoas que venham de outros locais do Conselho de Famalicão possam também aceder. Durante a sessão foram dadas a conhecer as dinâmicas instaladas internamente nos quatro municípios que integram o quadrilátero, Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão, bem como as suas inter-relações com a envolvente geográfica. Ainda segundo Paulo Cunha, para que na mobilidade entre os quatro municípios aumente o uso de transportes públicos, atualmente habituais para apenas 10% da população, é necessário que cada município crie, em primeiro lugar, as suas soluções. Primeiro é preciso que cada Conselho construa também soluções, como há pouco apontei, que vamos executar no Conselho de Famalicão, para que depois, no contexto das quatro cidades, os quatro Conselhos, para ser mais abrangente ainda, essa solução seja eficaz. Queremos que, e acreditamos que, existem pontos fáceis, existem empatias, existem cumplicidades históricas até, entre estas quatro cidades, Barcelos, Guimarães, Braga e Famalicão, que temos de saber aproveitar e potenciar, para fazer desta região, cada vez mais ela colocada no contexto do Noroeste Peninsular, seja, como já é hoje, a terceira maior região do país, são quase 600 mil os habitantes que vivem nestes quatro Conselhos, e a questão da mobilidade, a questão dos transportes, é uma questão fundamental para que solidifiquem as pontes, os elos, as ligações entre estes quatro Conselhos. O estudo de mobilidade integrada do Quadrilátero Urbano pretende estudar, criar e gerir sistemas de transporte integrados, além de gerir as condições de intermobilidade no Quadrilátero. O objetivo é criar a terceira área metropolitana mais desenvolvida do país, depois de Lisboa e do Porto, e servir as populações dos quatro Conselhos através de uma única rede de transportes urbanos.